Eu botava a mão no fogo e no meu coração tinha dor Hoje eu tenho apenas uma pedra no meu peito Exige o respeito, não sou um passo, sou e a dor Chego a mudar de calçada, junto aparece uma flor E dou risada do grande amor Mentira Fui muito fiel, comprei andeiro, botei no papel O grande amor Mentira Reservei o teu, sarata, fé e lua de mel em Salvador Passava o verão, a água e cantava o meu guião pro grande amor Que amor? Mentira Eu botava a mão no fogo e no meu coração tinha dor Hoje eu tenho apenas uma pedra no meu peito Exige o respeito, não sou um passo, sou e a dor Chego a mudar de calçada, junto aparece uma flor E dou risada do grande amor Mentira E dou risada do grande, do grande amor E dou risada do grande amor E dou risada do grande amor